Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Aqui nos reunimos na casa da mãe Para celebrar hoje o mistério pascal de Cristo Manifestado na vida da Virgem Maria Um bom dia para todos Sejam bem-vindos queridos Romeiros de Nossa Senhora Aqui na Basílica E a nossa saudação carinhosa a você Que na manhã deste domingo, dia do Senhor já está sintonizado Rezando conosco pelo Aparecida ao vivo Pelas redes sociais aqui do Santuário Queremos apresentar as intenções para esta Eucaristia Rezamos pela nossa família dos devotos Que tem a vocação que é evangelizar Muito obrigado pela sua fidelidade Pela sua perseverança Pela sua generosidade Rezamos todos os dias por vocês e pelas suas necessidades Hoje também queremos rezar em ação de graças Para o aniversário de ordenação sacerdotal do missionário redentorista O padre Pedro Paulo Dalbó E o aniversário de casamento 25 anos de vida matrimonial Bodas de Prata Do José Carlos Novello E Maria José Lorenzati Novello E rezamos ainda pela saúde de Angelmo Jean Chang Jung E Helena Jung Japparic Pedindo também pela saúde de todos os doentes De todos os enfermos E a primeira intenção desta celebração É a motivação que o coração de cada qual apresenta Especialmente hoje Nesse domingo No mês das vocações No contexto do ano vocacional Queremos rezar por todos os religiosos e religiosas Irmãs e irmãos na vida consagrada E por suas congregações e carismas na igreja A festa da Assunção Nos recorda que a eternidade é o nosso destino Maria foi acolhida integralmente Na comunhão de amor e de vida Da Trindade Santa Em seu cântico do Magnificat Exalta o Deus que faz maravilhas Ela se colocou a caminho No serviço aos irmãos E nisto está a razão de sua glorificação Aprendamos de Nossa Senhora A sermos mais de Deus E servidores do seu reino Vivendo a fé no cotidiano Motivados pela esperança Iniciemos a nossa Eucaristia Acolhendo a equipe do altar E cantando juntos com o coral dos Romeiros Todo o povo, todo o santuário O nosso canto de abertura Vamos pegar o número 6 Aí do nosso folheto Maria da Assunção Maria concebida sem culpa original Trouxeste a luz da vida Na noite de Natal Tu foste imaculada Na tua conceição Ó Mãe predestinada Da nova criação E agora Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós Está bonito Maria Mãe querida Sinal do eterno amor No ventre deste a vida E corpo ao Salvador Ao céu Foste elevada Por anjos do Senhor Na glória coroada Coberta de esplendor E agora Tua igreja Com o coral Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós E quem preside A nossa Assembleia Celebrante Nessa festa Da Assunção de Maria ao céu É o nosso querido Missionário Redentorista O Padre Sebastião Dos Reis dos Santos Reside na comunidade Das comunicações E trabalha Aqui na pastoral Deste santuário Vamos acolher o Padre Com o celebrante Também Que vai dizer o seu nome E de onde vem E já vai receber Uma salva de palmas Com todas as Romarias Com a nossa equipe Com a nossa equipe Do altar Com você aí de casa Que reza conosco Padre Roger Da Arquidiocese de Brasília Bem-vindo Padre Com a fé de Nossa Senhora Vamos celebrar Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Motivação para o nosso ato penitencial Deus resgata Do chão Os indigentes E faz os humildes Participarem da festa Da ressurreição Reconhecendo nossa indignidade Diante do amor divino Peçamos ao Senhor A sua misericórdia infinita Cantando Irmão Vamos cantar A misericórdia do Senhor O número 12 Do nosso folheto Senhor Que vieste Salvar Os corações Arrependidos Levantando nossa mão Piedade 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 De nós Com fé Piedade 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 De nós Ó Cristo Ó Cristo Que vieste Chamar Os pecadores Humilhados Todo o povo Piedade 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 Nó Piedade 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 do perdão, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. E agora bem felizes com Maria, nós cantamos os louvores do nosso Deus. Vamos cantar o número 13 do seu folheto, bem conhecido. Vamos lá, levante seu folheto, seu braço lá no alto com alegria. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Com as palmas, Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome. Vossos dons, agradeceu lá no alto. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. Glória, 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 anjos do céu, cantam todo o seu amor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Glória, glória, glória Anjos no céu E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai No esplendor Louvando e agradecendo Glória, glória Anjos no céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Deus merece o louvor Oremos Deus eterno e todo poderoso Que elevastes a glória do céu Em corpo e alma A Imaculada Virgem Maria Mãe do vosso Filho Dai-nos viver atentos Às coisas do alto Afim de participarmos Da sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos nos sentar Aqueles que puderem A liturgia da palavra Nossa Senhora É a discípula exemplar Que escutou Acolheu a palavra de Deus Em sua vida Do jeito de Maria Ouçamos o Senhor Leitura do livro Do Apocalipse De São João Abriu-se o templo de Deus Que está no céu E apareceu no templo A Arca da Aliança Então apareceu no céu Um grande sinal Uma mulher vestida de sol Tendo a lua debaixo dos pés E sobre a cabeça Uma coroa de doze estrelas Então apareceu Outro sinal do céu Um grande dragão Cor de fogo Tinha sete cabeças E dez chifres E sobre as cabeças Sete coroas Com a cauda Varria a terça parte Das estrelas do céu Atirando-as Sobre a terra O dragão parou Diante da mulher Que estava para dar à luz Pronto para devorar O seu filho Logo que nascesse E ela deu à luz Um filho homem Que veio para governar Todas as nações Com cetro de ferro Mas o filho Foi levado para Junto de Deus E do seu trono A mulher fugiu Para o deserto Onde Deus Lhe tinha preparado Um lugar Ouvi então Uma voz Forte do céu Proclamando Agora realizou-se A salvação A força E a realeza Do nosso Deus E o poder Do seu Cristo Palavra Do Senhor Graças a Deus Nossa resposta A palavra O Salmo 44 Nós vamos cantar O refrão A vossa direita Se encontra Rainha Com veste esplendente De ouro De ofir Juntos A vossa direita Se encontra Rainha Com veste esplendente De ouro De ofir As filhas De reis Vem ao nosso encontro E a vossa direita Se encontra Rainha Com veste esplendente De ouro De ofir A vossa direita Se encontra Rainha Com veste esplendente De ouro De ofir Escutai Minha filha Olhai Ouvi isto Esquecei Vosso povo E a casa E a casa paterna Que o rei Se encante Com vossa Beleza Prestai-lhe homenagem É vosso senhor A vossa direita Se encontra Rainha Com veste esplendente De ouro De ofir Entre cantos Entre cantos E festas E com grande Alegria Ingressam Então No palácio Real A vossa direita Se encontra Rainha Com veste Esplendente De ouro De ofir Leitura Da primeira Carta De São Paulo Aos Coríntios Irmãos Cristo Ressuscitou Dos mortos Como primícia Dos que morreram Com efeito Por um homem Veio a morte E é também Por um homem Que vem A ressurreição Dos mortos Como em Adão Todos morrem Assim também Em Cristo Todos reviverão Porém Cada qual Segundo uma ordem Determinada Em primeiro lugar Cristo Como primícias Depois Os que morreram A Cristo Por causa Da sua vinda A seguir Será o fim Quando ele Entregar a realeza A Deus Pai Depois de destruir Todo o Principado E todo o poder E força Pois é preciso Que ele reine Até que todos Os seus inimigos Estejam debaixo De seus pés O último inimigo A ser destruído É a morte Com efeito Deus pôs tudo Debaixo de seus pés Palavra do Senhor Graças a Deus Cantando bonito Aleluia Vamos aclamar O Santo Evangelho Que ouviremos Aleluia 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 Todos Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia Aclamando Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor Me venha visitar Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor O meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua ceva Doravante e todas as gerações Me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso Fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo E sua misericórdia se estende De geração em geração A todos os que o respeitam Ele mostrou a força do seu braço Despeçou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos E os humildes elevou Encheu de bens os famintos E despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu cevo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometer a nossos pais Em favor de Abraão E de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para sua casa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Salva de palmas Da palavra de Deus Quem pudesse assentar, se assente Minha média queria acolher o meu confrade O irmão Alain Ele é diretor de programação da nossa TV Aparecida Realiza um trabalho com muita competência E realiza também o seu trabalho aqui no santuário Participando conosco Dessa dinâmica missionária aqui do santuário Queria acolher também os nossos queridos ministros Ministros da Eucaristia Leitores que se fazem presente Acolher o nosso concelebrante Seja sempre bem-vindo, padre Acolher o nosso cantor Acolher também aqueles que rezam conosco Através dos meios de comunicação A12.com Os aplicativos aqui do santuário É o momento em que nós entramos na sua casa No seu lar Anular principalmente do seu coração É uma alegria Participarem com vocês Nesse momento de ação de graça Aqui diretamente do santuário Da mãe Aparecida E é claro Nós queremos acolher Com o coração da mãe Aparecida E hoje celebrando essa solenidade Tão especial dentro da igreja Nós queremos acolher todos os romeiros E romeiras aqui presentes Com uma calorosa salva de palmas Acolhendo mutuamente Meu irmão, minha irmã Apenas contextualizando um pouquinho A liturgia de hoje Na solenidade da assunção de Maria A igreja também celebra sua própria assunção Porque Maria é bendita Entre todas as mulheres Hoje Jesus ressuscitado Acolhe sua mãe Na glória do céu Jesus vivo E glorificado À direita do pai Põe sobre a cabeça da sua mamãe A coroa De doze estrelas Não só significando As doze tribos de Israel Mas principalmente Esse novo povo de Israel Que ali surge Do qual vai nascer O Messias O Salvador Tem esse significado Muito importante Para todos nós Maria É a discípula fiel É a imagem da igreja peregrina Que vive hoje Sua missão Que vive hoje Para gerar Cristo Ao mundo Em meio às perseguições Dificuldades É o que nós enfrentamos No mundo de hoje Essa festa Quero mostrar para nós Esse contexto histórico E é diante dessas perseguições Que nós olhamos hoje A primeira leitura Curiosamente O livro do Apocalipse É o último livro da Bíblia E o primeiro O Gênesis A segunda leitura Vai contemplar Exatamente O primeiro livro da Bíblia E nessa leitura de hoje Do Apocalipse Existe toda uma simbologia Que fala muito Para todos nós Maria é a imagem Da igreja Que gera na dor O mundo novo Maria participa Efetivamente Na vitória de Cristo Sobre o mal E aqui vocês ouviram Na leitura Que aparece o dragão Ele é o perseguidor Que quer destruir O recém-nascido O dragão aqui simboliza Os poderes do mal O império romano Da época Que perseguia Implacavelmente Os cristãos Esse dragão Também se faz presente Na nossa história Mas Deus Aí está E Deus estava Naquela ocasião Para destruir Esse dragão Para dizer Para esse dragão Que ele não tem A última palavra Pois o poder de Deus Está presente Para proteger A todos nós E principalmente Proteger O recém-nascido A primeira leitura Mostra para nós Essa mensagem Que é cheia De simbologia Mas Muito significativa Para esse momento Que nós estamos Celebrando E aí vem o Santo Evangelho Maria É a mãe Dos cristãos Porque ela está Cheia do Espírito Santo Maria É a primeira Que encontra As palavras Na fé E na esperança Por isso O Evangelho Afirma Doravante Todas as gerações Me chamarão De bem-aventurada E nós estamos aqui Para repetir Esse refrão Doravante Todas as gerações Me chamarão De bem-aventurada Por isso Que nós estamos Presentes No santuário Da casa da mãe E é por isso Que nesta festa Com Maria Proclamamos As obras Grandiosas Desse Deus Para conosco Chama a humanidade Para que? A se unir a ele Pelo caminho Da ressurreição Aqui Nós já contemplamos A ressurreição Do próprio Cristo Que se faz presente Na humanidade E também Em cada um de nós Nós que estamos aqui Participamos O Evangelho De hoje Mostra para nós Essa mensagem E a segunda leitura Vem coroar Por quê? Aqui aparece Claramente O poder da criação Conforme nós vimos Na leitura de hoje Em Adão Todos morreram Mas em Cristo Todos reviverão Olha aí Reviverão Porque Cristo Veio trazer a vida Cristo venceu A morte Com toda a sua doação Ele venceu Essa morte Nós temos Nós temos tanto temor Cristo está aí Com a sua Ressurreição Nessa segunda leitura Maria É Nova Eva Nova Adão Porque Jesus Faz da Virgem Maria Esta nova Eva Sinal De esperança Para toda A humanidade As leituras Mostram Isso para nós Agora Celebrando Essa festa Maravilhosa Da Assunção De Nossa Senhora Nós queremos Pontuar Algumas coisas Primeiro Nós queremos Rezar Por Maria Que é pedir Que ela Reze por nós Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte A sua intervenção Lá nas Budas De Caná Resume muito bem A intercessão A nosso favor Desta mãe Por isso Ela é A nossa Advogada E ela que diz Lá em Caná Fazei tudo O que ele Vos disser Rezar Por Maria Segundo Nós queremos Rezar Com Maria Por isso Nós estamos Aqui no seu santuário Porque Maria Continua A missão Que Jesus Lhe confiou Sobre a cruz Eis aí O teu filho Rezar com Maria É ajoelhar-se Ao seu lado Para nos unirmos A sua oração Ela Ela acompanha-nos Guia-nos Na nossa Caminhada Junto de Deus É importante Rezar Com Maria Por isso Nós estamos Aqui no santuário E o terceiro E o terceiro pontinho Que eu gostaria De deixar Rezar Do jeito De Maria Como Maria Rezava Aprender com Maria Os caminhos Da oração Na escola Daquela Que guardava No seu coração Os acontecimentos Do nascimento E da infância De Jesus A nossa oração Torna-se Neste momento Com Maria Um eco A esse hino Que ela deixa Para nós Do Magnificat Que é um grito Profético De ontem E para hoje Hoje a gente percebe Tantas mulheres Sofrendo A violência No lar Feminicídio Esse grito Profético De Nossa Senhora Faz eco Também Para nós Hoje Para a nossa Realidade Para a nossa História E celebrando A assunção De Nossa Senhora Nós não podemos Ignorar Toda essa situação De sofrimento Pela qual passa Principalmente As nossas mulheres Em seus lares Por isso O Magnificat Continua Sendo o grito Profético Dessa mãe Que está junto Com seu filho Lá no céu Colocamos Nossos passos Nos passos De Maria Para dizer Com ela Com ela Com muita confiança Nesse terceiro ponto Rezar com Maria E rezar com Maria A confiança Que nós queremos Depositar Que tudo seja Feito Segundo A tua palavra Senhor Era o que Maria Sempre rezava Ela vivia Que ela A mãe Proteja Proteja os nossos Queridos Romeiros E Romeiras Aqui presente Que esta mãe Possa Estar presente No coração De cada um E você Leve o carinho O amor Dessa mãe Para tantas pessoas No mundo de hoje Nós somos igreja Maria É a peregrina Dentro dessa igreja Ela é aquela Que nos conduz Sempre para Jesus Que ela nos abençoe Que ela nos ajude Que ela caminhe conosco Por todos os momentos Da nossa vida Principalmente Naqueles de Maior Sofrimento Enfermidade Nós temos Tantas pessoas Vivendo o drama Da enfermidade Então nós queremos Pedir que esta mãe Se faça presente No coração Dessas pessoas Principalmente Lá da sua família Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde a devira Julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém As preces da comunidade Ó Pai Santo Vós que escolheste Maria Mãe de vosso filho E desejais que a celebremos com fervor Ouvir vosso povo que vos pede confiante A nossa resposta a cada prece será Por Maria Mãe de Cristo Ouvindo o Senhor Todos Por Maria Mãe de Cristo Ouvindo o Senhor Conduzi o vosso povo Na verdade de Cristo E assim experimente A imansidão De vosso amor Por Maria Mãe de Cristo Ouvindo o Senhor Educai nossas comunidades Na escuta E na vivência De vossa palavra A exemplo de Maria Por Maria Mãe de Cristo Ouvindo o Senhor Fazendo ser uma igreja viva E comprometida A exemplo da visita de Maria A Isabel E do sínodo Que estamos vivendo Por Maria Mãe de Cristo Ouvindo o Senhor Inspirai os religiosos Na vivência do Evangelho Na missionaridade E no compromisso Com a justiça E a fraternidade Por Maria Mãe de Cristo Ouvindo o Senhor Estendei o vosso olhar De misericórdia Para os desprezados Para os menores abandonados E aqueles que moram E vivem nas ruas Das grandes cidades Por Maria Mãe de Cristo Ouvindo o Senhor Ó Pai Vós que elevaste a glória do céu A Imaculada Virgem Maria Abri nossos olhos Para compreendermos Em nosso tempo A verdade Da eternidade Por Cristo Nosso Senhor Amém Irmãs e irmãos Irmãos e irmãos queridos Agora tem início A liturgia Eucarística Da mesa da palavra Vamos preparar O altar Da vida É momento de partilhar E agradecer Com os dons Do pão e do vinho Vamos ofertar Nossas famílias As romarias Aqui presentes Vamos ofertar A nossa esperança Vocacional Hoje nesse domingo Do dia da vida consagrada E ofertamos você Que é da nossa família Dos devotos Muito obrigado Pela sua generosidade É o que nos mantém Enquanto nós vamos cantando Com o coral dos Romeiros Aqui na Basílica Você está convidado Também a fazer O gesto concreto De ofertório Doe e partilhe Com a nossa equipe De colaboradores Ou dirigindo-se Também aos cofres Na alegria De ofertar Cantemos Canto número 17 De graça Senhor Os dons Nós recebemos E em honra De Maria A vós Apresentamos E em honra De Maria A vós Nós apresentamos Bendito Senhor Deus Do universo Criador Pelos frutos Desta terra Bendigamos Ao Senhor Todos De graça Senhor Os dons Nós recebemos E em honra De Maria A vós Apresentamos E em honra De Maria A vós Apresentamos Apresentamos Orar Irmãos e irmãs Para que este sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Acolhei ao Deus O sacrifício De reconciliação E louvor Ao celebrarmos A assunção Da Santa Mãe de Deus Para que ele Nos obtenha O perdão E nos faça Viver sempre Em ação De graças Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Hoje A Virgem Maria Mãe de Deus Foi elevada A glória do céu Aurora E esplendor Da igreja Triunfante Ela é consolo E esperança Para o vosso povo Ainda em caminho Pois preservastes Da corrupção Da morte Aquela que gerou De modo Inefável Vosso próprio filho Feito homem Autor De toda vida Enquanto esperamos A glória eterna Com os anjos E com todos os santos Vos aclamamos Jubilosos Cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana 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 No alto dos céus Osana 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 No alto dos céus Osana 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 Na verdade Deu graças Deu graças Partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério Da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte E ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo E sangue do Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o nosso Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E com todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos Das nossas irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição De todos aqueles Que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Sem de piedade De todos nós Dá-nos participar Da vida eterna Com a bem-aventurada Sempre Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos apóstolos E mártires E todos aqueles Que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Todo o povo Grande amém 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 Com muita fé Com muita confiança Rezemos a oração Da unidade Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os malhos O Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa Misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Aguardamos a vida Do Cristo O nosso Salvador Vossa O reino O poder E a glória Para sempre Rezemos pela paz Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes somos nós Os convidados para a ceia do Senhor Aqui está Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Que tira os pecados do mundo Senhor eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas diz uma palavra E serei salvo Corpo e sangue do Cristo Barre de nossa alma Para a vida eterna Amém Momento da nossa comunhão Vamos receber Jesus No pão da vida Aí está o sustento O alimento Que vai fortalecer A nossa caminhada E também vai nos fazer Praticantes da justiça E de um mundo novo E melhor para todos Aproxime-se dos corredores centrais Diante do ministro Faça a sua comunhão Estenda a sua mão Para receber Jesus O pão da vida E dê espaço Por gentileza Para quem está pertinho De você Chegar até o banquete Eucarístico Também A basílica está repleta Então com tranquilidade Nós vamos participando E cantando Nesse momento De comunhão Você que está Sintonizado Pela internet Faz sua comunhão espiritual Estejamos sempre unidos Em Cristo Canto número 26 O Senhor fez em mim Maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Magnificat Magnificat Glorifica a minha alma Ao Senhor De alegria eu exulto em Deus Pois sobre mim Quis derramar Seu amor Canto os louvores seus O Senhor O Senhor fez em mim Maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Magnificat 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 De sua serva Ele viu a pobreza E chamada Serei de bendita Feliz eu sou Amada pelo Senhor Meu Deus Meu Deus E meu Salvador O Senhor O Senhor fez em mim Maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Magnificat 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 Seu amor para sempre se estende Sobre todos Sobre todos Aqueles que o temem É compaixão Misericórdia Sem fim Para com o povo seu O Senhor O Senhor fez em mim O Senhor fez em mim Maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Magnificat Magnificat Manifesta Manifesta o poder De seu braço Orgulhoso Soberbos Desperça Derruba os maus Húmilde Eleva Aos céus Senhor Da história É Deus O Senhor O Senhor Fez em mim Maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome E santo é o seu nome Magnificat 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 Deus sacia de bens os famintos Mas despede os ricos sem nada De coração acolhe o seu servidor Fiel ao seu grande amor O Senhor fez em mim maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Magnificat, Magnificat Glória a Deus dos pequenos e pobres Que confiam a Ele sua vida Pois cumprirá sua promessa de paz Por todas as gerações O Senhor fez em mim maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Magnificat, Magnificat Magnificat É o hino de Nossa Senhora É o cântico de Maria Ao Deus que fez Que faz e fará muitas maravilhas Pela maravilha do amor do Senhor Pela maravilha da Assunção ao céu Porque esse também é o nosso destino É a nossa esperança Maravilha Pela sua Romaria Aqui em Aparecida Pela palavra que ouvimos Pelo pão que comungamos Maravilha Porque Maria Porque Maria é nossa Mãe E Magnificat Hoje Nesse terceiro domingo de agosto Pela vida religiosa Consagrada na igreja Por tudo isso Nós damos glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O presidente da nossa celebração Vamos acompanhar a oração Pós-comunhão Oremos Ó Deus Que nos alimentastes Com o sacramento da salvação Concedei-nos pela intercessão Da Virgem Maria Elevada ao céu Chegará a glória da ressurreição Por Cristo nosso Senhor Amém E agora o momento da nossa consagração A Mãe Aparecida Vamos dirigir o nosso olhar Para a sua imagem Que está aqui No altar central Que a Virgem Maria A Senhora da Glorificação Nos acompanhe nesta vida Para um dia participarmos Da Páscoa Eterna Com o Senhor Que ela alimente a nossa fé E a nossa esperança segura De vida E de ressurreição Estendendo a sua mão Renovemos Nosso amor e devoção Ó Maria Santíssima O meu entendimento Para que sempre pense No amor que mereceis Consagra-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagra-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo De vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora De minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que servindo-vos Fielmente nesta vida Vossa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando para a Mãe querida Dá-nos a benção Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da nossa querida Mãe Nossa Senhora Aparecida Ela que é a Virgem Do perpétuo socorro A benção de Deus Todo-Poderoso Esse Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Vamos em paz E que o Senhor Sempre nos acompanhe Graças a Deus E agora bem bonito Manifestando a nossa alegria Quem é devoto Da Padroeira do Brasil Diga eu Salva de palmas A Nossa Senhora Viva a Senhora Aparecida Viva a Rainha e Padroeira Do Brasil Viva a Maria Assunta Ao céu E agora mais forte Mais palmas Mais bonito Viva Cristo Viva os Romeiros De Nossa Senhora Viva a vida consagrada Viva a vida Viva a vida a nossa esperança de ao porto chegar, caminhas com teu povo, nos serve vinho novo, Jesus teu filho, amado Senhor, ele é o pão da vida, que fez mãe querida, do teu coração, teu sacrário de amor, Ave Maria, cheia de graça, entre as mulheres, bendita a escolhida de Deus.